Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, hein? Mais uma vez, eu quero perguntar se é a vez aqui mais um videozinho, mais um vídeo para o nosso querido Vinland Saga, episódio número 21, dando continuidade, mano. O começo da subida do príncipe aí, né, velho? O príncipe tá ambiciosíssimo, né, velho? Muito. Galerinha, like fortalece sempre, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente lá no Insta, arroba o DMC Act, e também, é claro, se você não é um apoiador ou um membro aqui do canal. Exato, quem puder vir membro, mais de 190 vídeos exclusivos, vale bem a pena, tá bom? E a gente fica bem agradecido com todo mundo que é membro. Agradeço em especial aí ao Igor, a Taiga, Daniel, Luiz Felipe, obrigado a todos. Exato, como foi dito aí, Igão, Taiga, Daniel, Luiz Felipe, muito obrigado por esse apoio, incrível que vocês ajudam a gente, mano, de verdade, agradeço não só a você, mas como a todos os membros do canal, e também que eu amo a galera do apoio, que tá sempre fortalecendo a gente, muito obrigado, galera, por ajudar a manter o canal de pé, e também, claro, agradecer a galera que tá sempre dando aquela curtidinha nos vídeos, comentando, tá no dejunto aí sempre, lado a lado, e cara, agora sem mais alongas, mano, bora lá? Mas for agora. Então, cara, faz o seguinte, mano, manda a chinesinha e let's go. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, tá certo. Um, dois, três, tá certo. Esse bichão, a idade bateu nele, hein, mano? É. A idade bateu não foi pouco, mano, pode saber. Mas isso acontece com todo mundo. Tira o barco da vaga aí. Tira o barco da vaga aí, que tá chegando o carro grande. É. Verdade, a idade é grandona, né, mano? Olha os barcos, como tá aí, ó. É. É. Cara dele de que, né, mano? Viu um fantasma, né, velho? É. Viu o brabo aí, né? O cara que... É. Vinagrou não, né? Porque não foi, né? Foi um ataque por trás, né, que pegou o Thor, né? Foi os arqueiros, né? Foi. Mas foi as ordens dele, né? É, true. As ordens dele. Ah, sim, sim. É que, tipo assim, o que eu quis dizer é que não foi na... Tipo, não venceu o Thor, tá ligado? É, quebrar o círculo deles aí, né, velho? Uhum. É, quebrar o círculo deles, né, velho? Vixi, mandadaça, hein, velho? Rapaz. Mandado e não foi pouco, mano. Mandado e não foi pouco, cara. Pode saber, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. O cara só veio Rolando o telhado Foi nas costas Chega a vir na grana Com tudo Vinagrado Como é que é o nome desse cara, mano? É Leif, né? O cara dele Vi um outro fantasma agora, né, velho? Tá vendo vários, mano Hoje é dia dos fantasmas pra ele Também se não visse fantasma Pelo amor de Deus Nem entendei como, né? Ah, os caras não Não tá ligado Nas crossbow, né, velho? Nas bestas Não A tecnologia aqui Eu tô acostumado com o arco padrãozão, né? O arco flash, né? Toma Já mandou Samuquita Meu cara tá com fama já, hein? Ah Nossa, já se espalhamos o mundo Nossa, ele nem lembra quem é, velho Não Ah, lembrou Agora que ele se ligou, né? Então É No dia do barco Tem que agradecer mesmo Tem que agradecer mesmo Que ele tá vivo, velho Porque Nossa, olha o príncipe Tá vivo ainda, mano Seu family friend aí Tomar um fake, né? Tomaram o fake, né, velho? Levaram É Até o mais estranho Eu falei, ué? Como assim, cara? Aí depois eu tava imaginando Que não era ele, né? Obviamente Uhum Difícil, né, irmão? Frechada no peito Então Ainda pode tá envenenado, né? Então Ainda tem uma série de Aí é fácil pedir desculpa Depois que der uma flechada No peito dela, né, cara? Então Ah, aí é fácil Desculpa aí, mano Cara, mas você sabe pra quem Que ele não poderia pedir desculpa De jeito nenhum, cara? Cara, eu sei muito bem, né? Que pra começo de conversa Essa flecha Nem conseguiria chegar, né, mano? É, exato Os membros do canal, né, cara? Exato, né, velho? Mano, esse cara é brabíssimo, né, mano? Com 190 escudos aí Protegendo eles, mano Em forma de vídeo aí, velho Pra assistir Não levam nada Não levam, mano É tipo Sparta, tá ligado? Lutando nas sombras, mano Não vai ter como Nas sombras do escudo, velho Pô, cara Mas eu vou falar uma coisa Pra você, tá ligado? Fala Mano, o Asherado, mano Ele pode não ser uma boa pessoa, velho Mas não dá pra negar Que ele é muito esperto, né, cara? Ele é Ele já criou um plano aí, mano Pra fingir que o rei foi atacado Tá ligado? Que tá mandado o lugar É, ele nem perguntou, né Da mãe Imagina pra mãe Numa atacada só perder, né, mano O marido O filho desaparecer Tá Ô, ignora tão esse maluco aí, velho O Thorfinn tá ignorante demais, velho Seco, mano Tá grosso, bicho Fala que nem o Bola Tchau, tchau Nossa Não pode dar meia volta Esquece o moleque Que ele já pirou Esse cara aí deve tá se corroendo de culpa Porque Ele esqueceu o moleque no barco, né Parabéns, mano Não, mano É Nem me lembra Que eles deixaram o moleque no barco Eu fico nervoso, cara Nem me lembra, velho Você não vai aí, cara Ah, pode esquecer Esse moleque aí já pirou, velho Ô O amigo dele é Jorn 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 Ele levou o recado Tá soando, hein Tá soando Uhum Boa 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 O bagulho está feio. Vai espalhar a notícia, né, mano? Tentaram vinagrar o príncipe, né, velho? Tentaram vinagrar o príncipe. Tentaram vinagrar o príncipe. Olha as aranhas, a truta. É, eu dei em peso aí, mano. Eu até pensei que talvez, mano, os caras podem até pagar uma galera para espalhar o rumor, né, velho? Pode. É, mano. Do jeito que a situação é, mano, vai ser muito mais uma batalha do rei contra o Ashered, velho. Porque o príncipe, né, mano? Apesar que ele já está melhor também agora, né, mas... Mas no nível de esperteza ainda do Askelado. É, não tem como, mano. É, não tem como. É, não tem como. E aí Só por um jeito que ele vazou, já tá vazando meio estranho, né, velho? Sim Ele já botou o cachorrinho lá pra caçar, tá ligado? Ele falou, vai lá trabalhar pra mim, Thorfinn O Thorfinn, mano, eu acho que, mano, dá pra botar o Thorfinn aí no top 10 palmandados dos animes, tá ligado? Ah, chega a ser tão aos extremos, mas... Ah, cara, chega assim, velho Na minha opinião, chega assim, mano Porque, cara, cuidado com o que esse moleque já fez, velho Ele tem esse bagulho, né? É a vitória que ele abre um olho maior que o outro, né, velho? Sim Você tá no meio, tá, irmão? Fica tranquilo aí, viu? Vê se é isso que o seu pai ia querer, mano, pra você, mano Ah, a gente sabe que não vai... É, então Mano Ele tá lá Você viu quem que acabou de fazer participação? Ele aparece um monte de vídeo aqui no canal, né? É, mano, é... A gente sabe muito bem, né, porque... É um sinal, né, velho? Que ele tá aparecendo com sinal aqui dentro, né? Tá rondando, né, o canal, né, velho? Tá All the time, o Abutre, velho Tempo todo Então Onde ele encontra uma migalha que ele pode roubar, ele rouba, né, velho? Então... Mais um duelo Vamos ver, né, velho? Papaz, esse daqui, o Thorfinn, tá... Tá bem melhor, só que ele tá com o braço zoado Sim Ponto negativo, né, velho? Mas ele treinou com o braço zoado, então, assim... Claro que, obviamente, ele vai tá mais fraco, né? Mas É Tá mal, hein, pai? Nossa, o Bjorn versus Asky lá, gente Mas o Bjorn tá... O pó da rabiola, né, velho? É, mano Não, no barro não Barro é melhor Ele tá no ponto de cru aí Ah, o pó da rabiola, velho É, o pó da rabiola, velho É... Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto